E agora eu vou te falar de um produto que vai te ajudar a gente a perder peso, Sbel. Olha, o Sbel já é um sucesso nos Estados Unidos graças a sua forma inovadora. Por quê? Ele contém o óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O famoso óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. E também o cromo, que é um auxiliar pra diminuir aquela vontade, sabe? De comer doce. Dá uma olhadinha nesse VT. Chegou o Sbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Sbel, conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Sbel, gente, logo, logo, você vai estar mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo o seu Sbel com venda exclusiva na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com.br ou ligue para 0-11-559-1466. A Ultrafarma, ela entrega o Sbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Tchau. 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 Tchau.